O super aquecimento total, vamos aprender Viana te ajuda a entender Com o termômetro em mãos, vamos medir na linha de sucção Saúde esse valor e transforme a pressão de sucção Em temperatura de evaporação Agora ficou fácil de entender Pois o Viana ajuda você Bebe os dois valores e calcule a diferença Temperatura de sucção menos a de evaporação Oh, 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 oh Oh, 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 oh O super aquecimento ideal Precisa tá certo pra gelar legal E quem informa o fabricante O valor ideal Agora ficou fácil de entender Pois o Viana ajuda você Pegue os dois valores e calcule a diferença Temperança Temperatura de sucção menos a de evaporação Bom, Vian! O super aquecimento total, vamos aprender Viana te ajuda a entender Com o termômetro em mãos, vamos medir na linha de sucção Salve este valor e transforme a pressão de sucção Em temperatura de evaporação O superaquecimento ideal Precisa tá certo pra gelar legal E quem informa é o fabricante O valor ideal Agora ficou fácil de entender Pois o Viana ajuda você Tene os dois valores e calcule a diferença Temperança, temperatura de sucção Vênus adjeto a coração O superaquecimento ideal Precisa tá certo pra gelar legal E quem informa o fabricante O valor ideal Agora ficou fácil de entender Pois o cara ajuda você